Um presidente da Câmara dos Deputados que vai atender aos interesses dos empresários e da pauta neoliberal com foco na privatização, no Estado mínimo e na fiscalização. Esse é o perfil de Rodrigo Maia, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O diretor do DIAP traçou um perfil que mostra Rodrigo Maia bem diferente de seu antecessor, Eduardo Cunha, com relação às chamadas pautas regressivas, aquelas contra as minorias e de caráter machista. Rodrigo Maia não dará apoio ou impulso a uma pauta que o Centrão tinha como prioridade, que é a questão de natureza ético-moral, que impedia avanços de gays, mulheres e determinadas minorias. CPI de UNE, etc. Esse tipo de pauta ele não vai priorizar. Mas esta característica positiva do novo presidente da Câmara para por aí. Segundo Augusto de Queiroz, estes temas só serão deixados de lado, pois Rodrigo Maia tem consistência ideológica. Ou seja, vai trabalhar sem pendências com o grupo de deputados do chamado Centrão, formado essencialmente pela ala mais conservadora. O nível de comprometimento dele com a doutrina liberal o torna, em certa medida, imunes a outras pressões de natureza fisiológica, regional. Com isso, o foco será o andamento da agenda do governo interino, a chamada ponte para o futuro, com a aprovação de projetos de redução do gasto público e de diminuição do papel do Estado na economia. Vai apoiar a agenda governamental como essa de congelamento do gasto público, de tal modo que se não se gaste no ano seguinte mais do que se gastou no ano anterior com a correção da inflação. E do ponto de vista da privatização, todo mundo conhece a ideologia do presidente da Câmara e do próprio partido dele, de defesa do Estado mínimo. Então, o que ele puder retirar o Estado na oferta de bens e serviços e na prestação de serviços, ele fará isso. Queiroz indicou quais devem ser os projetos que Rodrigo Maia vai priorizar na reabertura dos trabalhos na Câmara, a partir da primeira semana de agosto. A primeira delas é a do congelamento do gasto público, essa PEC. A segunda é o projeto que trata da dívida dos Estados, que impõe uma série de restrições do ponto de vista dos direitos dos servidores públicos. A terceira é a questão da quebra da Petrobras como operadora única do pré-sal, e desobrigando de participar da descoberta dos novos blocos. Tem nessa sequência ainda a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, em nome da melhoria do ambiente de negócio. E alertou que o plano neoliberal deve ser ainda mais ousado. Como prova, o diretor do DIAP lembrou o primeiro ato do novo presidente da Câmara, poucas horas após ter sido eleito para o cargo. O Tucanato recupera o poder no Congresso Nacional. A primeira visita que ele fez após ter sido eleito foi ao senador Aécio Neves, presidente do PSDB. A segunda foi ao senador e ministro de Relações Exteriores, José Serra, para se aconselhar com ambos sobre a pauta a ser implementada na Câmara. E a terceira foi ao Michel Temer, ou seja, procurou três pessoas que têm plena sintonia com a agenda em bases neoliberais. A terceira foi ao senador Aécio Neves,